Olá, povo feliz! Tudo bem com vocês? Carlão, mas onde nós estamos? Já, já vou mostrar para vocês. O município Antônio Dias, Minas Gerais. Lá do outro lado, olha, naquele alto é por onde passa a linha férrea da Vale. Mas nós vamos começar a apresentação do vídeo neste local, passando próximo a essas árvores, para eu mostrar para vocês a atividade que está sendo desenvolvida neste local. Vejam bem. Olha só esta imagem. Se você gostar do vídeo, deixe um joinha. E se você não é inscrito, se inscreva em nossa página. Mas afinal, o que significa isso? Pessoal, tudo indica que a CEMIG está fazendo este trabalho para fazer chegar energia elétrica que leva iluminação aos túneis Piracicaba aqui na BR-381, o quilômetro 288. E nós vamos mostrar aqui o túnel vertente e patinga. Está lá embaixo, está vendo? Então, a equipe da CEMIG, eles estão colocando os postes e em breve estará interditando a BR-381 nesse ponto, em Antônio Dias, para poder transpor estes cabos. Eu não sou muito entendido não, mas você pode acrescentar mais alguma informação que é o seguinte, são 13.800 volts que vai chegar até um transformador de 45 KV. É isto mesmo? O nome correto? Transformador de 45 KV. em que vai sair deste transformador, se é que eu posso dizer assim, 220 volts para poder alimentar o sistema de iluminação dos túneis. Vamos estar descendo aqui, pessoal, para eu mostrar para vocês que é uma distância longa. Inclusive, eu aproveito para mandar um salve para o Lécio, o Geraldo, parte da equipe que está trabalhando neste local. Até que hoje a temperatura está mais amena, tá, pessoal? Aqui outra equipe trabalhando e dentro, em breve, estará interditando o trânsito de veículos aqui no túnel. A equipe grande que está trabalhando. E por que a necessidade destes cabos, igual eu disse para vocês, para levar energia até os túneis? E você passa aqui pelos túneis e já nota que ele está iluminado. Isso desde o ano passado, quando foi finalmente liberado a passagem deste túnel, dos túneis. porém, a iluminação funcionando até então com o gerador. E este túnel aqui é mais recente, igual eu disse para vocês, foi no ano passado. porém, tem mais dois túneis, que são os túneis Antônio Dias e o túnel Prainha, que já estão funcionando há mais tempo nessa direção que é para Belo Horizonte, tá, pessoal? Que já estão funcionando com o gerador há mais tempo. parece-me que há seis anos o consumo de óleo diesel desses geradores, pessoas geradores, é em torno aí de mil litros semanais, alguma coisa assim, tá? Eu sei que é muito diesel, aqui embaixo está o transformador. Deixa eu ver se dá para descer mais aqui. A gente vai ficar mais de perto. Vão descendo, vão descendo. É igual eu falei para vocês, tá, pessoal? Eu não conheço, tecnicamente, essas questões, mas eu sei o seguinte, que é melhor utilizar energia elétrica do que óleo diesel, né? Você concorda? Muitos outros amigos, né, eles perguntaram, mas por que não utiliza energia fotovoltaica? Eu não sei, eu acho que ainda assim é mais barato utilizar a energia elétrica. Quer dizer, não tenha a menor dúvida disso, né, pessoal? A energia elétrica sai mais barata que a energia fotovoltaica, ou não, eu não sei. Você pode deixar o seu comentário e por falar em como é, aqui, olha, a carreta, transporte de bobina e indo para sentido Belo Horizonte. Aí você pode deixar seu comentário e por falar em comentário, eu quero agradecer o Valdeci, o Zé do Carmos Torres e também um outro inscrito que em um vídeo passado, pessoal, eu falei que o PIB anual da região metropolitana Vale do Aço, eu falei 15 milhões, desculpe, pessoal, eu errei catraca de canhão com conhaque de alcatrão. Na verdade, são mais de 15 bilhões de reais, tá? O PIB anual da região metropolitana do Vale do Aço. Para você que está chegando agora, então nós estamos no município de Antônio Dias, tá? Aqui outro caminhão também. Igual nós estamos vendo, pessoal, é uma obra grande. E maior será, pessoal, quando estiver que dar continuidade nas obras de duplicação aqui da BR-381. para que vocês tenham ideia, fazendo esse voo aqui mais baixo, para que vocês tenham ideia, pessoal, toda esta terra terá que ser retirada, porque a rodovia, ela vai passar, vamos falar assim, né? Mais ou menos neste local, e terá que haver implosões também, tá? E você está vendo lá à frente a ponte e terá que seguir este alinhamento que vocês estão vendo, olha. Então, quer dizer, é algo grande que precisará ser feito. e quando terá início a obra? Sei lá. O governo, vocês sabem, ele está tentando aí criar, diminuir os custos para que a empresa que se interessar pelo leilão, ela possa ter maior interesse, já que o governo vai fazer parte da obra. Um dos pontos são os 31 quilômetros, né? Entre Sabará e Caeté. E agora, no dia 30 de abril, parece-me que não tem o dinheiro ainda não, tá? Tem que passar por um processo burocrático ainda. Então, aqui, olha, já foram feitas implosões no passado e terá que fazer mais ainda. Aqui está. Então, muita coisa precisa ser feito ainda, tá, pessoal? E se o leilão acontecer no final, no segundo semestre de 2024, ainda assim, tem todo um prazo para que seja feito possíveis reclamações de outros grupos interessados, então, não é simplesmente bater o martelo e já começa, não. Tem uma série de fatores, a obra de nove bilhões de reais, é uma coisa bastante grande, sabe? Não é brinquedo, não, como diz o outro. eu agradecer também, e quero agradecer também o Antônio Laje, Drone Legal, o pessoal, me desculpa, eu não tenho o nome de todos que estão sempre prestigiando, assistindo nossos vídeos, são muitas pessoas, então, na medida do possível, a gente vai mandando esse alô para vocês, porque realmente teríamos que ficar muito e muito tempo somente para poder agradecer. O Silvio Silva, por exemplo, também tem o Naeco, Naeco que faz vídeos sobre, ele tem um projeto Naeco, pessoal, de filmar 853 cidades de Minas Gerais, vale a pena conhecer. Edilene Maria também, muito obrigado. O Antônio Laje é da página no YouTube, Casal Aventureiro, o Guilherme também, muito obrigado, Plínio, Drone do Vale, Ferreira Oliver Drone, o Kaiser Hobby, o Fly Show, pessoal, muita gente mesmo, o Fábio Gerais, Ivanilto Cardoso, gente, muito obrigado, todos vocês. Vamos subir aqui para encerrar o vídeo, e eu vou mostrar para vocês todo o local para que vocês tenham uma ideia de onde nós estamos neste momento. Hoje, 22 de março de 2024, aí está os veículos saindo, aqui a vertente e patinga, essas carretas em direção até o Flotone, vamos falar até o Flotone? Porque se eu falar na sequência aqui, pessoal, são muitas cidades, mas eu mando um abraço até na Bahia, povo bom, que por aqui chega a Bahia também, lá está a ponte que está pronta desde 2018, mais abaixo, Ribeirão Mocinha, e aqui, o Rio Piracicaba. Um forte abraço a todos, e no mais, tudo de bom para vocês! Tchau! Legenda por Sônia Ruberti Tchau!